O Senado aprovou uma atualização aí da Lei de Cotas que estabelece as regras aí para o acesso ao ensino público federal. Quer ver? Coloca na tela. A Tassiane trabalha na Câmara dos Deputados como assessora parlamentar. A oportunidade veio depois que se formou em Ciências Sociais. Quando decidiu fazer o curso, prestou o vestibular e conseguiu a vaga por meio da Lei de Cotas. Além de se declarar parda, ela fez o ensino médio em escola pública. A Lei de Cotas é um mecanismo extremamente importante que a gente tem no Brasil para que a gente consiga reduzir desigualdades que temos, que são de décadas. Desigualdades sociais, desigualdades econômicas, educacionais. E também ajuda a gente a conseguir ter grupos étnicos estando em diversas profissões. Mas não só em profissões que são ditas profissões de pessoas brancas ou de certos tipos de elites do nosso país. A Lei de Cotas tem como objetivo democratizar o acesso de estudantes a instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio. Vigora desde 2012. Pelo texto original, era prevista uma revisão legal a cada 10 anos. No ano passado, os deputados chegaram a propor uma atualização. Mas só agora o projeto foi apreciado pelos senadores. O texto foi aprovado pelo Senado Federal esta semana. A expectativa agora é que ele venha para o Palácio do Planalto e seja sancionado pelo presidente Lula. A lei original das cotas incluía negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, baixa renda e as oriundas da rede pública de ensino. Entre as modificações do novo projeto, está a inclusão dos quilombolas na reserva de vagas. Além de ampliar a quantidade de vagas para os cotistas, o projeto também alterou o valor da renda familiar, que passou de um salário mínimo e meio para um salário mínimo e foram incluídos os quilombolas no programa. Dentro das cotas, metade é para estudantes de escola pública com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa. Os outros 50% restantes para alunos de rede pública com renda familiar acima deste valor. Nas duas situações, a reserva para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, a partir da proporção desses grupos na população total da unidade da federação onde a instituição está localizada, conforme dados do IBGE. Para a Tassiane, o ideal é que a sociedade não precisasse mais de cotas para promover a igualdade de oportunidades. Quando a gente tem pessoas de diversos grupos étnicos reunidos no mesmo ambiente, na mesma universidade, fazendo cursos de medicina, de engenharia, direito, então a gente vai fazendo com que pessoas que não tiveram convívio com essas pessoas, elas possam conviver também. E isso é até uma forma de ir reduzindo preconceitos, reduzindo racismo, xenofobia, então é um processo que faz sentido para que nós evoluamos como sociedade e como a gente aceite a diversidade também. Tá aí, gente, lei de cotas é sempre uma grande discussão, né? Vai e vambora. O negócio é avançar.